Amigos, aqui é o Luiz Atar Miranda do canal Massoterapia no Mundo no YouTube. Hoje eu trago para vocês o Sensei Toshiro Rishinuma, que foi meu aluno agora no final de semana, na formação de instrutores para massagem com pedras quentes Macaue, no Brasil. Ele já postou alguns vídeos de experiências que ele está fazendo, são as inúmeras possibilidades em terapia geotermal. Você vai ver no vídeo agora, um vídeo bem rápido, mas é interessante vocês perceberem as possibilidades que a terapia geotermal pode proporcionar. Ele tem um paciente que está lateralmente na maca, principalmente aqueles pacientes que tem, às vezes, um abdômen muito dilatado, tem dificuldade de ficar em decúbito ventral. E também, em seguida, não nesse vídeo ainda, mas no próximo vídeo, ele vai fazer uma massagem com pedras quentes, utilizando elementos de massagem com pedras quentes, na cadeirinha de massagem. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto